E eu não sei se vocês repararam, o pessoal na segunda-feira reparou que eu fiz a reação aí do Love Spanacea, que o canal chegou a 10 mil inscritos, certo? Que era a meta aí do ano, chegou um pouco antes do final do ano, tô muito feliz por isso, né? Então eu vou bater palma aqui pro canal, pra mim mesma, pra nós, no caso. Ei! Uh, tá tudo com o som, graças a Deus. É assim mesmo, gente, a primeira live. E o primeiro amor a gente nunca esquece. Não esquece. E todo mundo já chipou errado nessa vida. É verdade. E eu sei que tem gente que odeia o oitavo príncipe. Olha lá. Tirando a roupa, tirando a roupa que eu mais gosto, que ela detesta. Pois ele era o mais corajoso, o mais charmoso e belo de todos. Eu sempre acho que aquilo ali foi feito de garrafa pet. Hã? Tirando o final, que podia ser melhor, né? Final chulé. Broxante. Que merda? E ela lá fazendo, vamos, glicosado, né? Ela guardava uns biscoitinhos na roupa, né? Olho por olho, mente por dentro. Essa é das minhas, já vai alimentada pra festa, sabe lá se vai rolar comida? A gente gosta de falar dos personagens que a gente quer falar mal. Já até procurei na internet onde que vendia esse doce. Porque essa fruta específica não tem aqui, né? Não tem. É uma variedade de maçã. É uma maçã miniatura que não tem aqui, né? Temos muitos convidados. Ah, o gato já tá aqui. Ele é tão fofo, tem que apertar! O meu marido, pra mim. Que história é essa que tu fica lá na live? Que ele me escuta, né? Que eu chupo, tu não chuva. Eu tô passada, chocada. Que chupação é essa, Bahia? Eu demorei a entender. Eu falei, que história é essa? Eu vou chorar. Senhor da glória. Aí tu fica. Eu chupo os dois. Eu tô chorando. Até me gasguei. Isso é eu que paro besteira, viu? Assim. Venceu o time Fada Peixe. Veja como. Você não merece. São muitos anos defendendo o Fada Peixe. Prática. O nome disso é Prática. É a parte da pegação no sonho. Eu quero comentar disso. Gente, fazia tempo que eu não vi uma pegação boa, né? Assim, num drama. O que é isso? O que é isso? Quem deixou passar aquilo? Olha, eu não sei. Boa noite, pessoal. Eu vou deixar vocês que invejam agora. Meu livrinho. Olha a agenda dela, gente. O livrinho dela ali, olha. Olha a minha agenda. Luizchi, maravilhoso. E pra usar? Fala pra mim. Não usa, né? Fazer essa capinha aqui. Não morro de inveja, tá? Ai, como eu tô conhecida e maléfica. Hoje é dia de eu xingar até a quinta geração da dona Suu, porque eu tô puta dentro das calças com ela. A minha raiva dessa curica só aumenta. O ranço, ele é um caminho sem volta. Depois que tu pega ranço de alguém, rapaz... Vou mexendo as canequinhas. Então, gente, eu vou mostrar a minha caneca, que agora eu tô chique. Olha a minha caneca. Olha a caneca da sal. Olha a minha caneca. As carinhas de quem tá gostando demais. Carinha de quem tá gostando demais. E aí, Cris? Oh! Que o negócio tá ficando sério. É agora. Ih, rapaz, partiu pra cima. Tem que ser a pegada de milhões, gente. Partiu pra cima, partiu pra cima. Que demais! Ah? Eita! A temperatura começa a subir. Socorro! O babado é certo. Tá entendendo? Ela não pode ver essas coisas assim ao vivo, gente. Tá errado isso. Não. Uma hora depois. Não! Você não fez. Se atirou mesmo. Tô aí, Luiz. Eu tô aí. Tô aí. Tô aí. Tô aí. Tô aí. Tô aí. Ela fez mesmo. Meu Deus. Não! Não! Ih! Lá vem. Ih, Romeu e Julieta. Ah! Nossa! Ah! 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 A cena da voadora da cara do desgraçado. É a cena mais divertida. A gente se apaixona na voadora, né, gente? É tipo bater o gabô. Uau! Essa relação já começa em nada. Ele tá se apaixonando quando apanha. Vamos lá, Cris. A Cris ama essa aqui de paixão. Aham. Sei. Essa aí foi uma vaca. Não, na verdade, é uma galinha, né? Uma galinha vaca. Tá saindo da jaula o moto! Vai tomar não sei aonde essa piranha. A galinha é piranha. Eu tenho que depenar essa galinha. O maluco é brabo. Vence a nossa querida Imperatriz Celestial de Astros of Love. Parabéns. É a vencedora aí de nosso troféu pior mãe dos Draramas. Nojenta. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou não. Sinceramente. Não sei se isso não é boa. Se tivesse terapeutas celestiais, eles seriam muito ricos. Sim. Tá faltando terapia pra esse pôr. Exatamente. Tem o Jimmy Ann de Tio Danger of the Moon, pai da Lee Sussu. Nossa, que bosta. Troféu pra ele de vencedor. Esse aqui foi unânime total, assim, traste, pior dos trastes, trastes mesmo. Aí vai acontecer alguma coisa. Eu tenho um maluco sentimento sobre isso. Meu Deus, não, 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 por favor, não. Por favor, não. Por favor. Ai, ó. Ai, ó. Ai. Ai. Ai, não, gente. Ai, não, gente. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, eu não sabia isso. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Não, não, não. Nossa! Ai, caçamba! Ai, eu se fui. Mas não tem como ela se prender, gente. Não tinha como. Ah, tá. Ah, que gracinha! Que coisa linda! Ai, meu Deus. Que coisa linda! Bravo! Bem feito! Ai, que gracinha! Minha alma na minha vida, eu quero que ela esteja um último dia maravilhoso. Que fofinho! O povo tá tenso vendo o filme. Bom, é claro! É claro! Ai, que lindo! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu tô chorando aqui! Meu Deus! A flecha do amor Só traz angústia E a dor É a zica do dragão. O dragão é tão zica que até a live dele dá zica aí. Já começa o ranço, só aumenta. É a swing que é a nossa vaca, anaconda taoísta. Eu não consigo entender uma palavra que você está dizendo. O famigerado dragão! Nossa, treta! Vai lá, Cris! Eu quero treta! Xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil, inconsistente. Meu Deus! Gente, ele não fez nada nesse drama. Ele era muito fraco, pelo amor de Deus. Pra um dragão milenar. Ele é aquele tipo que o cara que você casa, ele é bonito, mas você que vai ter que trocar o gás. Porque ele não vai pegar gás pra trocar, não. Ser bonito só serve pra ser bonito. O que? O que? O que? O que? Onde você viu isso tudo com aquele homem gelado? Onde você viu esse fogo? As pessoas quando chipam e gostam, elas inventam Gervásio. Isso, 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 isso. Gente, é drama chinês. Não, 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 não. Isso não é desculpa. Tio provou que isso não é desculpa. Bimbim acabou de provar aí esses dias que isso não é desculpa. Tá, colhe o beijo lá na mulher. O Bimbim! O Bimbim! Bora queimar meu corpo! E ele perseguiu ela o tempo todo. E mudo, o que me deixa com mais raiva ainda. Porque nem pra abrir a boca, pra explicar o motivo. Ele é tão inútil que quem teve que explicar o que aconteceu foi a garota que é a fantasma. Ele é tão idiota, ele é tão covarde, que ele nem assumiu o porquê dele ter feito aquilo. Você tá brava? Esse foi o momento que eu mais passei raiva desse personagem. Porque eles tão lá na água, eles saíram da água e ele não abre a boca pra falar nada. Eu tô brabo. Aí falar porque tem cena hot, porque tem a cena da banheira. A cena da banheira é quente porque é a bolinha que tá olhando. É sempre parte dela. É por isso que ela é a estrela do drama. Afinal de contas, quem é que manda aqui? É nóis. Se ele tá preso ainda no buraco, que aí é a bolinha que tem que ir lá, tirar ele do buraco, juntar a alma dele pra fazer um ovo, pra nascer de novo, pra criar ele, pra treinar ele. Eita... A beleza dele não vai ser suficiente pra eu gostar dele se ele não for bem construído. Ah... Vão lá, vão roubar a pedra. Ah, é por isso que vai dar toda a confusão. Vão achar que... Faleceu. Desolvaram o corpo? Tô jogado. Olha só. O cara morreu. Tô rindo, mas tô rindo. Caiu no precipício. Caiu não, né? Estou sendo irônico. Foi jogado. Ele é mau. E a gente? É mau também. Tem um drama que eu odeio, que a maioria das pessoas amam. General e Eu, que é com a Angela Baby, não é isso? Você não gosta? Eu detesto esse drama. Gente, olha esse drama. Porque é ridículo. É tudo gravado em tela verde. Uuuhhhh. Fim de demente por isso. A mulher não vê. Tem várias cenas que você vê que ela não tá na cena. Ela é toda no chroma key. Não tive como passar, isso tá percebido? É a verdade. Não minto. Ela tá cortada e colada em todas... Vocês não notaram? Pode pegar uma cena. Ainda não notei. Como achei a cena linda ainda. Como é que vocês conseguem shippar ela com o general? Se ela nem na cena com o general ela tá... Que ele grava sozinho sem ela lá? Ai, não sei, gente. Eu sei que eu shippei. Me traí, gente. Shippemente foi isso. Caraca, mano. Como é que pode? Vocês não viram direito. Gente, eu sei. Vocês ficaram tão... Vocês ficaram tão vesgo com o general... Que vocês tão reparando? Aí... Me cegou. Vou ficar... Continuando? A pessoa... A pessoa... A pessoa... Vocês são muito cegos, gente. Nossa, que absurdo. O voo, o voo, o voo. Ih, ainda tem flor dele. Ó, o voo bonito com flor. Com pétalas, gente. Com direito a pétalas. Mas isso não foi voar. Isso foi cair com estilo. Ah, não. Acabou. É muito pequenininho. Que dó. Gente, eu sei que hoje não é uma live, assim, muito feliz pra ninguém. A gente também tem que aprender a falar mal. Não dá pra vir aqui sempre e falar de coisa boa. Vamos falar das coisas ruins da vida também, né, gente? Tristeza, você... O máximo, você chora. Eu não chorei. Mas eu estou triste pra caramba, caramba. Coração... Exatamente o sentimento que eu tive com o drama do dragão, tá vendo? Porque eu queria muito amar e gostar. Concordo com você. E eu fiquei puta com o drama. E aí a gente dá essas surtadas maravilhosas. Eu acho que... Sabe quem pediu o botão de gostoso? Aqui, ó. Ali embaixo, ó. A coração peluda ali. Aquela pessoa que tem um fone preto e vermelho. Ela tá quietinha. Eu vou aproveitar esse carimbo aí. Bora, quem lá, meu boto. Agora vai ser o Chukai. Ah, agora melhorou. Uh! Já vamos do carimbo gostoso, carimbo gostoso. Foi o carimbo aí. Mas tá, é bonito, viu? Com certeza. Nossa Senhora, tá no vereno. Nem corte. Já vai pegando na cintura. Gente! Antes de querer que ela foi lá pegar ele. É? O amigo do cabelo branco ficou lá. Nem chama pro jantar, nem conversa. Já é assim? Já sai pegando? Já pega na cintura e lá, já leva pra cá. Gente, vem pra mim. Essa é ligeira, hein? Voltou ela, vou olhar pra câmera e falar. Vocês que estão assistindo. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Ela é a terceira sacerdotisa demoníaca. A cara da tia. Ela é assim. Ela é a traíra do mal, é. Calma, tu me deu spoiler, é meu. Calma, cala a boca. Tia, eu tô chocada. Eu tô processando, gente. Quebra o pescoço do próprio primo. Ele mata o primo e mata o cara lá, que é tipo um sênior deles. Pois é. Uau. Tá ruim. Deu ruim lá, né? Calma que fica pior. Calma aí, né? Pelo amor de Deus, me interessa. Tem coisa mais pior, hein? Vai explodir os aparelhinhos aqui. Calma que fica pior. E acontece o pior. Que a gente perde o tio leão. Pois é. Por isso que eu odeio. Agora eu quero matar essa piranha. Nossa, mas eu chorei tanto. Você não tem noção. Eu quero pegar ela. Eu tô brabo. O Shukai bota a garra dele assim no rosto dele. Chora, chora, chora. É tão triste. Ai. Não quero. Não quero. Tá, uma perguntinha. O primo traíra é descoberto. Descobriram isso, pelo menos? Os traidores. Os traidores também. Caramba, ninguém escreve de porra nenhuma. Essa merda. Pois é. Eu adoro ele também. Nossa, mas foi uma facada no coração. Meu Deus. E ainda rodaram assim, ó. Os faquearam e fizeram assim, ó. O que é isso? E eu vou dar um spoiler. O Shukai tá muito lindo no tramo. Mas isso não é spoiler? Isso não é novidade. Nem spoiler. Gente, ele tá lindo nesse tramo. Meu Deus. Como diz a tia, o cabelo dele nem... Nem... Não sai do lugar. Não sai um fio do lugar, gente. Ele tá maravilhoso. Hehehe, boy. Fica a pouco de te ver. A mãezinha aqui. Eu tô aparecendo aonde? Aieeeeeee. Aqui, meu lado. É só a cabeção. Chega pra cá. É que eu tô de roupa de Mickey. Ela tá de roupa de Mickey. Chega mais pra cá. É. É aqui. Agora que eu tô vendo. Agora que ela tá vendo. Tô maquiada, mas de mim. Tá de Mickey. Tá de pijama. Ó o Luke dando oi. Dá oi pro pessoal, Luke. Dá oi. Veio latir aqui na minha porta. Mamãe, quero deitar. Ó o gato passando na live. Calma. O Luke também já veio aqui hoje. Veio todo mundo pra live. Os bichos tão tudo na live hoje. Acabou ainda não. Ó. Gente, é assim que eu quero meu prota. Maravilhoso. Homem, macho, empoderado. Ele é lindo de tudo. Na personalidade. Ele vence as lutas. Ele que ganha, ele que bate aqui no peito. Eu que vou derrotar esta merda. Entendeu? Eu sou o cara aqui. Eu sou o homem alfa aqui. O macho alfa. Que ensina aqui as pessoas como serem um protagonista. Antes de qualquer coisa, vamos estrear aqui agora pela primeira vez. O dono do carimbo Aprenda Dragão. Se prepara, tá? Que ela vai. A unha tá pronta. Maquiagem tá pronta. Chegou a hora da vingança. Vamos lá. Gente, eu amei o carimbo. Foi o carimbo aí de novo. Gente, eu amei esse carimbo top. Ai, não. Perfeito. Gente, o carimbo tá pronto. Nossa, que perfeição de carimbo. Adorei. Direto ao dragão chorando. Socorro, Alessandra. Socorro. Ai, adorei esse carimbo. Ai, adorei esse carimbo. Ai, eu amei esse carimbo. Se apasoar, vamos lá com força. É, vai. Vamos lá com categoria. Ai, amei. Nossa, eu amo esse carimbo. Nossa senhora. Chegou o deuso. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí, gente. Olha que lindo. Apareceu um de branquinho é ele. É, tem que terminar mostrando mais ele, que ele apareceu pouco. Carimbo gostoso. Mesmo de costas. É, foi o carimbo gostoso. Adoro. Já vê ali que o Gervaso e a Cris ganharam o coração peludo. E a Solange aqui com o coração puro na tela. É a menina coração puro. É sim. Que é a personagem mais chata, irritante, pentelha. Ela é insuportável, não tem como gostar. O chroma key tava muito bom também. Eu não vou perder a oportunidade. Agora a gente não perde a oportunidade de falar do chroma key, né? Uhul! Uhul! E com 56% dos votos eu nem sou vendida, né? Claro, claro. O tritão, gente, é triste ver o Xiao em segundo lugar com zero voto estar protagonista. Gente, realmente o tritão conquistou o coração. Meu voto é o tritão. Assim, dá pra ver, né? Pela vibração aqui, a Alessandra lá também. Tritão. Peraí que tá numa cena emotiva. Sabe de nada, inocente. Ih, foi. Ó, começou um beijo de milhões aqui. Começou um pouquinho. Foguinho, foguinho. Ó! Gente, isso que é beijo, hein? Foi fogo nessa... Fogo tomou foto agora! Tomou foto agora! Que calor! Que calor! Nooo, chocada! É isso aí, hein? É? Olha, temos rolamento? Temos rolamento! Gente, parabéns! Arrasou! Que isso? Oh, oh! Não pode! Oh! Chocada, hein? Ih! Não fez coisa! Eita! Bora queimar, meu povo! Sol, coração de ouro aqui da live, né? Vocês sabem que Sol é... Ela... Eu falo, é o drama da Sol e da tia, né, cara? É aquele drama bem assim... Vomitando corações. Deixa eu até arrumar só aqui. Deixa eu centralizar. Só que o Sol tá centralizado aqui na câmera. Me dá... Me dá toque. Pronto, já arrumei. O Tiaí já perdeu. O Tiaí já perdeu. O Tiaí? Que músculo, hein? Você tá vendo, rapaz, o Brigadeiro Brutus? Olha ali, menina. Olha o molejo do rapaz. Olha ali, ó. Olha... Ele já ganhou. Já? Pra mim? Gente, eu amo o Tiaí, mas assim... No molejo... Se ele fosse dançar ele, eu tava desempregado. Tava razoável pra ele. Solange... Olha o ciúme, olha o ciúme. É, isso aí é ciúme. Isso aí é ciúme, gente. Que a princesa é uma graça. Vai, Sol. O que você achou da princesa? Eu achei... A Alessandra ciumenta. Mas... Eu não cheguei... Obrigada, só mesmo. Certamente que sim. Sol, que história é essa? Deveria ter feito drama sem figurino. O que é isso? O que é isso? Que é pelado alguém? Se explique. Ué, não tá melhor sem figurino? Se explique. Meu Deus. Não precisa explicar, não. É só a foto ali. Já explica. É só por aquela calça lá. Tava bom. Meu Deus. Só aquela calça, né? Com os braços. É. Meu Deus, Sol. O que é isso? Só se rebelando aqui. Você vê que ponto que eu cheguei, né? O que é isso, vocês meninas? Abaixaria, abaixaria. Ele sente a mordida no pescoço e ele sente o prazer que ela tá sentindo. Tanto que ele fala... Lembra que ele fala pra ela? Pra ela pegar leve, não sei o quê, não é? Rola um prazer ali naquela mordida total. É, ele falou. Ele falou, tipo, maneira aí. Um treze. Isso. Não era a dor que ela tava sentindo. Não eram outras coisas. Do Go, Princess Go. Gente, tem pegação, né? Tu viu, Tia? Pegação. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. É disso que eu tô falando. Aquele negócio que a gente fala é meio mé. Aquela roupa dela é parecida daquelas bonecas do Paraguai. Que é clonada. Aí eles põe uma roupa lá, meia fake, lá pra enganar. E aquela orelha dela é parecida de duende. Acho que eles pegaram e precisam de outro drama. Não parecia? Parecia. Parece duende. Parece uma tela. Assim, não é chroma key, gente. É um efeito especial que eu gostei muito de umas reencarnações. Adoro. Drama de milhões, hein, gente? Já virou bordão aqui no canal. Vamos ter que fazer o carimbo, gente, ó. Milhões. Achei, assim, pronta de milhões mesmo. Então põe a de milhões aí, que essa menina arrasou. Tacar a cara na lama, gente? Quem é as estrelinhas pra fazer um negócio desse? O que é isso? Ok. A roupa dos homens tava melhor do que das fraguentas. Tá ok. Nossa. Nossa, assim você me mata. Chutava tudo, tomava aquela casa e ia morar lá com o gadinho. A minha escolha de vida. Vamos morar na casa de campo, eu e você. O gado tão bonito. A gente vai se beijar o dia inteiro rolar na cama. Gado demais. Aquele retrato na parede não me descia. E ele babando a princesa, a princesa fingindo que babava o retrato. A gente, ai, coitado de você. Olha, eu sofro por ser fã desse ator, gente. Porque eu só me lasco com ele nos dramas. Porque eu passo pano pra ele, eu toso por ele e ele só se ferra. Nosso rei do gado. Aê. Nosso gado. Mas é um gado supremo que chegou lá, sabe? Ai, meu Deus. Gado demais, né? O sofrimento aqui tá grande, Verona. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô quase voando. Eu tô querendo entrar na tela. Vai, eu quis voltar rápido. Vai explodir o cosmo, galera. Ai, meu Deus do céu. Essa é... Vai, 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 vai. Voltou, voltou. Ufa! Voltou. Ai, meu Deus do céu. Ai, que bom. Acorda. Olha o zóio. Vai, meu filho, vai. Vai, vai, vai. Ai, tá lá. Pronto, apareceu. Gente, é muito cavaleiro de zodíaco. Apareceu, apareceu. Vai vir todo mundo passar aqui. Apareceu. Palmas, palmas. Ai! Vai, meu filho, acelera isso. Vai. Vão vir todos. Todos os outsiders. Todos os amigos. Olha. Olha eles aí, gente. Tinha um fim, pô. Vamos lá, gente. Faz a Genkidama. Genkidama. Vai lá. Vai, 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 vai. Vai, efeito tempestade. Vai, vai, vai. Nossa, que da hora. A Genkidama, galera. Vamos lá. Todo mundo dando com as mãozinhas. Mãozinhas pro alto. Até a garota butterfly lá do cabelo corde rosa, tá? Vai quebrar, vai quebrar. Alessandra, tá quebrando, tá quebrando. Tá rachando. Ai, meu Deus do céu. Tá rachando. Ai, eu tô muito... Ai, ai. Ai, quacete. Ai, que raiva. E o velho? Ai, meu Deus do céu. Chegou o velho. Ai, meu Deus do céu. Chegou o podão. Palmas, eu amo esse velho. Vai, mestre. Vai. Vai lá, velho. Vai lá. Ele é foderástico, ó. Vai, pofô. Só no dedinho. Dá um cacete na velha, vai. Isso aqui é secoda. Isso faz assim, igual o tango. Uhul. Ah, quebrou o cacete. Uhul. Quebrou, 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 quebrou. Ai, que um soquinho. Virou pó, vai, vira pó. Morre, morre. Ah, morra. Virou pó, graça. Depois a gente vê ela, quero ouvir o coro, queima. O queima. Bora queimar, meu povo. Queima, queima, queima. Marcelo, essa Alessandra é minha mulher, como vocês aguentam, hein? Fala pra caramba. Essa é a tomareta. Gente, a Samara da Chopin é sacanagem. É o Lobo da 25, a Samara da Chopin, agora é o Zumbis da 25, né? Todo mundo começou tímido nessa vida aqui. Eu, eu que falo, se você vê as primeiras lives, nossa, eu mal falo direito. A Cris também. A primeira que ela participou foi de Axis. Ela também tava toda nervosa, foi engraçada. E ela falou, eu só vou participar por causa do Foda Peixe. Aí ela tá aqui até hoje. Ah, aqui a gente só dá apelido pros personagens. É desse jeito, né? Nada de decorar nome. Não, o pior é que ele vai pra outro drama e o apelido é o mesmo. É, eu continuo chamando ele de dragão, tá vendo? Ele tá no outro drama, sempre assim. Blue, dragão, né? Ó, o Júnior, o Júnior. Eu falei, ó, o drama do Júnior. O Zanly Rê virou o Júnior. Coitado do Zanly Rê. Você quer falar o quê? Ela tá querendo dar opinião também. Tá dando opinião. Que fofinho. Porque o cabelo dela solta. Eu quero entender essa magia. Não, e assim... O cabelo tá preso é um cara. O cabelo solta é uma menina. E assim, vamos analisar que nessa época os homens também usam cabelo comprido. Qual é a diferença que o cabelo soltar faz se os foquens homens também usam cabelo comprido? Todos? É um... É... É o Givazo. Tem que fingir demência, Givazo. Fala, Givazo. Mas eu tô fingindo. Eu também. Ah, sou do time tijolo. Eu dou muita risada com o tijolo. Time tijolo mandou um time tijolo aí, ó. É, sou do time tijolo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O tijolo não ganhou nenhum voto. Cadê o seu voto, Solange? O tijolo? Hum? Então, eu... Eu fiquei na dúvida. É mole. Voltou no outro. Olha, traitora. Ele ficou com zero voto. É que agora eu descobri que ele é um príncipe. Eu posso votar meu voto? Não, já foi. Ah, sua traidora fez o maior discurso aí, que é o tijolo e tal, aí votou em outra pessoa. Olha que traição. Não vou passar pano pra você, que você traiu a sua escolha. Agora, o Zirei lá, que é o cisne, eu gostei mais depois que ele veio a parte dark dele. Aí que eu gostei bastante. Transformou o cara num cisne? De onde saiu esse cisne? Ou é uma garça, ou é um guindaste, ou um novo. Ah, não. Pra mim é o cisne. Virou balé agora, virou o lago do cisne. De onde saiu esse cisne? É, é garça. Eu tô confundida com o cisne. Mas depois que veio lá do dark dele, eu achei que o personagem ficou bem mais interessante. Ah, tu gostou do lado negro da força, né? Gostei. Ele de preto, ou ele fica mais bonito? Ele é aquele cara que, ele é feinho, gente. Ele é feinho, mas ele é muito simpático, entendeu? Ele tá muito bem no papel. Ele é feinho, mas ele é pegável. Não é de se jogar fora, oxe. Assim, tomando banho, né, meu querido? Porque esse negócio de ser fedido é complicado, assim. Então, tome banho. Fedido não dá, né? Fedido não é pegável. Pra ser pegável, no mínimo, tem que ser churro. A Cat tá morrendo. Ele comeu de comer. Ah, eu tô falando a verdade. Concordo. A pior coisa é uma pessoa fedendo sem tomar banho três dias. É verdade. É uma panela estampada, né? Tô vendo aquele sentimento que eu tinha pelo dragão brotar ali na Alessandra em relação ao tigre. Você tá vendo ali, né? O rança é aquele negócio que não importa o que a pessoa faça. Tudo vai te incomodar. São várias mortes, assim, que você fica... Ah, não, não. Aí, aconteceu isso com essa menina do gatinho, né? Ah, eu não. Aí, com a menina da flor lá. Não, por que que tá matando meus chips, mano? Tá igual o drama do Shukai passando a régua em todo mundo, matando todo mundo. Ô, Rony. Ô, Rony. Não, ô, Solange, eu não tô desejando a morte de ninguém. Mas se você acha que o drama tivesse que matar um dos quatro protagonistas, quem eles mataria? Mas quem? O tijolo não pode. Ah. A menina, coitada, a menina tem que ficar com o tigre. Hum. Aí tu mata o Júnior. Ah, não... Aí o Júnior... O que que eu vou ficar... Como é que eu vou ficar sem o Júnior também? Aí também. Ai, meu Deus do céu. Escolhe um, Solange. Então vou sacrificar o tigre. Bom. Ai, nossa, olha. Tá vendo? Quando a beleza faz a diferença, né? Pro ser humano, né? A Alessandra tá rindo. Eu falo. Só porque é feio. Solange, você foi totalmente parcial e sem seguir a coerência lógica da história. Solange matando o feio. Mandando o protagonista. Ai, meu Deus. Eu não acho possível, não. Ele me conquistou. Não quero saber, Solange, você matou o feinho. Só pra não perder o Júnior. Ai. Ah, não. Se for pra escolher, eu faço que nem a vó lá. Meu Deus. Eu escolho o Júnior. Não vou mentir, não. Assim, gente. Errada, errada ela não tá, né? O Gervás vai me pegar lá na esquina quando acabar a live. Gente, essa foi a revelação. E eu ainda chamo a Sol de Coração Doce da live, olha. O negócio tá ficando feio aqui. É a convivência. É a convivência. Eu tô influenciando mal ela, gente. Leide, mas eu não matei o feinho, tá vendo? Ó. E ele é o meu personagem favorito, já falei. Apesar dele ser o feinho. Eu falei que ele é feio e pegava. Aí, tá vendo? Fiz um elogio. Não. A ela, gente, olha como ela tá grande. Meu Deus do céu, como cresce rápido. Linda, né? Nossa, tá enorme. Eu acho que eu vi um gatinho. Espero ver. Quem sabe com a cobra, né? Porque o próximo par romântico dele vai ficar cobre. Então, vamos ver se ela vai conseguir despertar alguma paixão. Mas, assim, ele cobre... Ai, agora veio uma coisa horrível na minha cabeça. Ela fez a cobra subir. Não vou falar da cobra. Que viagem é essa, véi? Tá querendo fazer a cobra subir. Ela já é cobra. Vamos ver se ela vai queimar, né? Que isso foi. Bora queimar, meu povo. Ai, meu Deus do céu. Olha, mente poluída. Culpa de vocês. Tinha que ser a cat, né? Queima. Você viu a preocupação da Cat aqui na crítica ao Júnior? É que o cara tem as pegadas. Vocês sabem, é coisa de Cat. Cat má influência total, gente. Aí, ela fica lá no grupo do WhatsApp mandando foto de peitoral sem cabeça pra gente descobrir de quem é o tanquinho, o pastel de carne. Culpa da Cat. A Cat que fica colocando um povo sem cabeça. Corta a cabeça. Outro dia, eu chego lá, toda por inocente, né? Tive até que... Inocente, né? Puxar o Rain lá do passado, lá. Falei, eu vou mostrar o que é o tanquinho aqui. Inocente. A gente finge que acredita. Pois é. Ela me manda, vai que a cobra, né? Que a cobra faz, né? Eu falei, é a cobra. Olha o que que ela fala. Depois, não tem tão besteira. De comédia, romance e o Chia. O Chia passou longe, né? Mas tá bom. Vamos continuar aqui, gente. Eu já tô reclamando, gente. Deixa eu me segurar, né? Claro, claro. E lá onde ele tinha dinheiro, porque era de uma família poderosa. As roupas bregas. As roupas não foi, né? Assim, eu concordo com a tia. A tia veio pra malhar o Judas também. O negócio tá feio hoje. Vou aproveitar. E quem souber onde tem aquele pijaminha de ursinho, eu quero aquele pijaminha de ursinho. É muito bonito. É bonitinho mesmo. É o mais bonitinho. Ah, lá vai, lá vai. Lá vai. Olha. Você tem o que ele disse pra gente? Olha. Ah, que bonitinho. Olha. Que bonitinho. Que bonitinho. Tá aqui pra eu poder pôr o cara do frio. Que é o melhor figurino do drama. Porque eu fui só até o episódio 21, aí depois eu pulei pro final pra assistir ontem com você. Confessionário. Olha, como o drama é bom, que é tia. Eu sou eu que vi toda essa mudança, caramba. Eu passei essa tortura. Então somos duas. Pra tia pular, o negócio foi feio. Então, principalmente eu, a Alessandra e a Maíra que viemos. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tia. Você traiu a causa. Você traiu a causa. Pois é, eu acho que é verdade. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. A cara dela. Tia, pelo amor de Deus, eu arrastei corrente, tive câimbra nos braços pra acelerar o ponto do esse drama. E a tia não vê, tia. Que isso, tia? Mas também não perdeu nada também, não. Mas também não perdeu nada também, não. A gente perdoa. Aí, quando ela começa a achar que tá apaixonada por ele, ou que realmente acha que gosta dele, ela faz um cu doce, não queria usar pra falar, mas um ânus glicosado insuportável. Uau. Aí, ela me irrita profundamente, ela não merece esse amor, porque ela não dá o contraponto. Eu tô até chorando, ó. Que eu fico brava com essas coisas quando eles me dão uma protagonista que não tem amor. E me dá raiva, eu fico com raiva que eu até choro. Ó o Hanso, o Hanso virou emoção aqui. E eu fico com raiva. Quando eu não vejo essas coisas. E eu fiquei extremamente revoltada com essa protagonista, que pra mim é a exemplificação do que uma protagonista não deve ser. E quem cabe? Eu desi, nossa, olha a fantasia zumbi. Gostou, gente, da minha make de Halloween? A make de quarta-feira. A de sábado eu vou fazer diferente, mas, né, a gente vai cada dia aí fazendo uma pra fazer... Segunda foi fazendinha, né? Eu tava de caipira. Li, vou de caipirinha também, com gelo e bastante limão. É, não é essa caipirinha que eu tô falando. Mas tudo bem, serve. Não é essa caipirinha. Gente, e esse drama aqui, eu nem assisti e ele já tem carimbo, né? Vocês já viram o carimbo que a gente tem, esse drama aqui? Essas pessoas que não tem nada pra fazer, vai capinar um lote. Vai capinar um lote. Capinar um lote, ninguém quer. Capinar um lote, ninguém quer, gente. Vou usar muito, 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 né, esse carimbo do vai capinar um lote nas lives. Certamente que sim. Ale, pessoal fantasiado, que legal, lógico, a gente veio no clima, né? A gente tem... Tamo aqui, temos que pagar mico. Ah, bom, então eu sei sim. A outra escreveu tantajim na cara, eu não me conformo. Ale falando aqui, aí, isso aí, Cris, viúvas do tantajim. Total, nossa. Ela escreveu tantajim no rosto. Não para, 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 não para. A Bailu com o Maçã Giú de To The End Of The Moon. Rainha, Bailu rainha literalmente, gente. Ganhou com o Mulan, com 36% dos votos. Ficou em segundo lugar o Vampiro Gui, do Descolar. Em terceiro lugar o The Wolf, com 22%. Então ganhou o Lobo da 25%. Eu estou chocadíssima também. Ah, eu também. Pelo menos vai ser uma coisa a menos que eu precisei me preocupar em votar na enquete final. Porque, sinceramente, é muito ruim. O Vampirão que põe medo em todo mundo, o drama todo, começo ao fim, perde para aquela cópia mal feita de Elf. Pô, por favor, gente. E o Slip. Por favor. Me recuso. Ganhou. Nem que me paguem. Vamos lá para a gente saber quem é o rei do Halloween. Que não tem surpresa. Com 68% dos votos, venceu Tantajin. De To The End Of The Moon. Nosso Luin, um chi maravilhoso. O último lugar que ainda ganhou um voto é de Minerva, de alguém. Com 3%, Taeku Mulan realmente tem alguém que votou nele no final. Mesmo ele aqui com Tantajin. Gente. Ó, eu vou dizer que a gente votou nesse filho da mãe. Desgraçado nos infernos, você realmente não é uma pessoa que merece perdão. Hum. Gente, então palmas aí para o rei do Halloween. Vamos lá. Uhul. Eu esperava por isso? Sinceramente, sim. Com certeza. Sketch, viu como ficou diferente? Não me lembre do drama do Shukashen, pelo amor de Deus. Aquele que não... Virou o Voldemort. Aquele que não se deve mencionar. Impecável. O drama termina, os traumas continuam. Sim. É eterno. Eu fiquei 17 episódios esperando esse divórcio que não sai. Quase mandando esse povo lá para o judiciário litigioso. Ah não, não aguento. O cara dele não dá certo. Eu consigo, não consigo. Como a nossa Juan Kian, que é a nossa Bolinho. Eu tenho uma coisa que saiu bem de Back for the B, que foi a minha paixão por essa atriz. Cris, personagem aí da Bolinho. Vamos lá. Ah, eu vou ficar igual a Alessandra no drama do Dragão. Mentirosa? Sim. Manipuladora? Também. Assassina? Talvez, porque ajudou a massacrar a família da menina lá. Mas eu amo o meu pano rosinha, gente. Faz tantos patrosos. É, boy. Mas o meu paninho rosa só não tem glitter. Mas está aqui. Eu arrumei até um paninho rosa. Cris trouxe o paninho. Mostra o paninho. Cris trouxe o paninho rosa. Aê. A Alessandra também está com pano aí, Alessandra. Assim não há condições vocês, meninas. E o Ozzy serve de pano para tia. A tia nem precisa de pano. Tem um gato ali, limpando ali a tela para ela. Estou eu aqui de Afrodite de peixes, que é o meu signo. Vamos lá. Por que a abertura é só do Afrodite? É porque é o meu signo, gente. Estou puxando o saco do meu signo. Não é o meu cavaleiro favorito, mas é o meu signo, né? Então vamos abraçar aí o signo. O meu signo, no caso. E com 42% dos votos, realmente o Lobinho aqui é um rapaz que vence todas as enquetes. Shen Zewan ganhou, ficando seguindo aí pelo Bai Jin Chin com 39% e o último Xiao com 19%. Gente, o fandom do Xiao... Só porque é bonito. A fã... Só porque é bonito. Impencável! Mas aqui no grupo o fandom é do Lobinho. É, estou vendo isso. Estou chegando nessa conclusão. É, o fandom aqui é do Lobinho. Temos o nosso primeiro cavaleiro. Ele ganhando de novo aqui na Requete, sabe? Gente, vamos desatear o conjunto. Pessoal, a gente correu no final porque a gente tem que terminar a live antes de 6 horas. Beijos. Beijinho, gente. Tchau, 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 gente. Obrigado.